Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma mudança aqui no canal. Sejam bem-vindos a mais uma mudança de uma família brasileira. Bom, para início de conversa, a gente não pode deixar nada para trás. Temos que arranjar um bom carro para levar tudo, inclusive os doguinhos. Primeiro um, e depois temos que levar o outro. Afinal de contas, todo mundo faz parte da família. Ah, e teve o gato grande, a Conceição até tentou pegar e esse gato deu trabalho. Saiu correndo, mas no fim deu tudo certo. Acompanhe esse vídeo até o final, tamo junto e misturados. Fala aí povo, tudo bem com vocês? Estamos indo embora. Nós não, a família da Conceição. É que agora, neste momento, está rolando a mudança da família para um novo endereço. E olha como é que está o céu para dificultar as coisas por aqui. Mas não tem problema, a gente está junto. Se for preciso, a gente vai aguardar a chuva passar. Tá bom? O importante é essa galera fazer a mudança de endereço. O pessoal está carregando as coisas. E a gente aqui do canal sempre está cobrindo todos os eventos para vocês. Porque eu tenho certeza que todo mundo gosta das atualizações das famílias. Deixa o like nesse vídeo, por favorzinho. E o comentário bem bonitinho para essa família especial demais. Que legal fazer parte desses momentos. Aqui vai ser a última mudança deles, correto? Antes de ir para a casa nova, eu tenho certeza. Não vai precisar mudar mais para lugar nenhum. O Wellington está chegando aí agora, daqui a pouquinho para auxiliar a gente. para que a nossa mudança seja mais rápida. Coloca nos comentários o que vocês desejam para a família da Conceição a partir de agora. Vamos acompanhar essa mudança. E vou mostrar também para vocês a nova casa a qual eles irão neste momento. Valeu! Bora embora! Onde é que nós vamos? É para o Serra Azul. Ah, para o Serra Azul, para outro bairro, né? Ah, para o menino sabe até o nome. E aí, bebezinho? Como é que está? Está boa? Cadê a outra? Sim. Tudo bem que seja? Ela está com a camisa do meu pai. É, ela está com a camisa do teu pai. Ah, entendi. Cadê o gatinho? Não vai levar o gatinho dessa vez, não? Vai logo atrás dos animais de vocês. Ei, doutor! Pai da Conceição, muito prazer, viu? Muito bem. Isso aqui é a Tati, gente. A Tati está crescendo, né? Oi! É, o dog sumiu. A boca preta não. O dog sumiu? Meu Deus. Que dia que ele sumiu? Não sei. Meu Deus. Vamos ver o cachorro, cachorro. O cachorro sumiu. A roda é lá atrás, ou não? É aqui, ó. Ó! Olha o cachorro. Ei! É, manda o Gil que está ajudando também, galera. Já? O pessoal está usando a lana ali para tentar proteger um pouco, né? Porque a chuva não tem jeito, galera. Não tem jeito. A chuva vai cair. Daqui a pouco a gente vai interromper. Só cobrir as coisas que o pessoal já colocou em cima. Não tem mais nada, né? Últimos ajustes. Negócio de mudança. Isso aqui, quando nós mudamos para cá, já tinha, viu? A dona da casa deixou aqui, o pessoal usou. Essa mesinha também. Aqui já não tem mais nada. É da Machu. De quem é isso aí? Da Machu. De quem é Machu, rapaz? É? Da vizinha. É. Aqui também não tem nada mais, galera. Essa mesa também não é nossa. Eu deixei que não é dela. A Tati é nossa. A gente tem que levar também. Ah, é essa tampa aí. Como é que está o caminhãozinho carregado aí, já? Último ajuste. Galera, o carro está saindo. Já foi colocado o cachorro lá dentro. Ele vai lá. Igual a gente trouxe a primeira vez. Aqui está o outro também, que ele vai levar agora. E o gato grande. O gato grande. Nossa, eu vi. O gato grande sumiu. Mas daqui a pouco nós vamos vir atrás dele. Porque gato não é igual cachorro, gente. Gato some. Tá bom? Vai estar tudo bem com eles lá dentro. Bora, bora, bebê. Bora. Bate aqui. Aê. E está para onde, rapazinho vermelho? A Tati? É a quem, amigo? Chamos o gato. A operação vai pegar o gato grande. Xanin! A Conceição. Olha. Gente, vocês estão vendo que a gente está querendo levar. Xanin! Conceição vai tentar fazer o resgate. O gato vazou. Vamos tentar capturar o gato antes de ir embora. Júlio está na pôr. Não, não corre não. Não sei. Gente, é engraçado. O pessoal, eles não deixam nada para trás, né? Na primeira mudança também, eles não cogitaram nenhuma vez a possibilidade de não levar os bichos. Bom, foi lá para a vizinha. Deve estar assustado o bichinho com a mudança. Resgatado com sucesso. Gato resgatado, meu povo. E assim mais uma família feliz em sua mudança. E assim são as mudanças no Brasil. E as famílias estão cada vez mais felizes. O gato está ali. O mototaxista está ali, que foi chamado também. E é isso. Agora vai contar os meninos. Um, dois. Passou um. Passou dois. Gustavinho está lá na frente. Três. Tati está ali. Quatro, cinco. Com o partenho ali. Presta atenção no que o destino faz, tá bom? Esse aqui é o Ítalo, galera. Da família do Mikael. E vocês moram ali atrás, né? Eles estão também numa casa bem pertinho. Rapaz, o destino é o destino. As famílias vão ficar próximas. Agora, meu povo. Bora ajudar aqui. Bora ajudar. Bora ajudar. Pessoal, mudança já finalizada. O pessoal do frete já foi embora. As coisas já foram todas descarregadas. Missão cumprida. E cumprida com êxito. Tá bom? A gente agradece vocês pelo carinho, pelo acompanhamento, pela audiência. A casa, a gente vai conhecer a partir de agora. Vou mostrar pra vocês superficialmente alguns cômodos. A gente não vai entrar tanto em detalhes desse propósito. Mas a frente da casa aqui tem esse pé de manga. Tá bom? A gente não vai entrar tanto em detalhes desse propósito. Uma rua também asfaltada. A família da Conceição ficará aqui, eu acredito, que por uns 60 dias, até que a casa deles seja definitivamente entregue. Toda a família tá dentro da casa, que nós temos o pai da Conceição que tá passando uns dias com eles. Ali tá os meninos na porta. E a gente vai entrar pra verificar, tá bom? Como é essa casa por dentro. E tirar a curiosidade de vocês, eu tenho certeza que todo mundo quer saber. Beleza? Vamos lá, gente. Gente, aqui... Esse aqui é o quê? O quarto, né? O quarto. Pronto. E essas camas aí, você falou? É daqui da casa. Ah, já estavam aqui, né? E o sofá, cadê o sofá? Tem? É o sofá. Menina, tem até um sofá de brinde, olha. Gustavinho, pula no colchão, não, Gustavo. É bom? Não. Pronto, tá aqui o sofazinho. Então, que legal. Muito bom. E aí, as suas primeiras impressões a respeito da casa? Tá bom. Grande? É grande, é um quarto. É mesmo? Bora lá ver, mostra pra gente. O banheiro, só pode colocar o sofá. É, o banheiro ainda não tem porta, mas a galera vai adaptar, né? Licença, licença. Oh, rapaz, as coisas da mulher. Quando muda. Jesus amado. Vou ver aqui. Olha aí, galera, o tamanho. O Gil já tá montando ali. Gustavinho já pulou, foi em cima da cama. O Gil hoje tem trabalho até umas horas, hein, Gil? É. Tá direito. Tá bom, vai eitar aí. Montando a cama aí. Aqui é uma espécie de cozinha também, né? Cozinha com... Rapaz, essa casa é bem ampla, gente, ó. Bem ampla. Não é? Não é? Só falta um pouquinho de acabamento, mas está bom, galera. Eu acredito que vocês ficam aqui mais ou menos uns 60 dias. Dois meses. É o prazo lá de execução da entrega da casa de vocês. Tem mês. E logo, logo vocês vão estar na casa. Deixa eu ver aqui se tem quintal aqui. Não dá pra passar, porque tem um negócio que tá prendendo aqui. Mas tem um quintal aqui, galera. Lá atrás é murado. É murado, os meninos vão poder brincar aí quando tiver tudo limpinho, bacana. Foi eu, querido? Foi eu. Fica só bagunça, gente. Ai, meu Deus do céu. Galera, vamos finalizar esse vídeo passeando com a galera na Rua Nova de vocês. Aproxima aqui o Ed. Vou fazer uma pergunta pra essa galera aqui. Vocês... Calma, Gustavinha. Gustavinha sentando no chão. Gente, vocês gostaram dessa casa? Gostei. Tá bonita? Tá. Tá linda? Tá. Tá maravilhosa? E essa rua é bonita? Tá. Pra brincar? Tá. As criancinhas? Uma moto, gente. Uma moto. Deixa a moto passar, que a gente vai já finalizar esse vídeo. Dá a mão, dá a mão. Dá a mão. E aí, tudo bem? Gente, olha só. Essa é a casa que a família da Conceição vai ficar. Que esses piquitos tuchos vão ficar, né não? Cuidem bem da casa. E depois a gente vai levar vocês pra visitar a casa. A casa nova. A outra? É, vocês sabiam. Quem já foi lá? Quem já foi na casa nova? Eu. Lá na obra? Todo mundo? E o que vocês estão achando, gente? Linda e maravilhosa? Pronto. Só aceito se tiver maravilhosa no meio. Galera, então é isso. Olha, todos os móveis da Conceição foram trazidos. Os animais. São dois cachorros. Como é o nome do cachorro? Fala aí pro povo. É Boca Preta. Não, não, não. Calma, calma, calma. Só um de cada vez. Um de cada vez. Como é o nome do cachorro? Fala aqui pro povo, vai. Boca Preta. Boca Preta. Dog. Não sei o que é, mim. Também. Gato Grande. Quem mais? E o Dog? Dog. Ah, pronto. Pois é, galera. A gente trouxe tudo. Não fica nada pra trás, tá bom? Fiquem tranquilos em relação a isso. O que é? Os cachorrinhos vieram todos felizes, não é? Então, pronto. E é isso, meu povo. Os vídeos a partir de hoje... Ah, a Boca Preta tá aqui. Os vídeos a partir de hoje, eles serão gravados aqui nessa casa, tá bom? Alguns serão gravados lá na obra. E a gente tá muito feliz. Digam pras pessoas o quanto vocês estão felizes. Vocês estão felizes? Eu. Pois fala pro pessoal aí, a gente tá feliz. A gente tá feliz. Vocês estão emocionados? Então fala, nós estamos emocionados. Nós estamos emocionados. Vocês são lindos? São. Então fala, nós somos lindos. Nós somos lindos. Pronto. Agora é hora de dar... Tchau. Tá bom? Atenção, calma, ainda não. Mais pra trás, câmera. Mais pra trás, mais pra trás, mais pra trás. Não, Gustavo. É o câmera. Vem pra cá. Eu vou contar até três, todo mundo vai dar tchau, tá bom? Então, dancinha, 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 dancinha. Um, dois, três. Tchau. Gustavinho não apareceu não. Bora, Gustavinho. Tchau. Pessoal, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.